Atenção galera, estamos chegando! Está começando aqui o CD da comitiva mais agitada de castelo dos sonhos e região! Comitiva Osmiodo Pará! E alô, o final de semana chegou Em casa que eu não vou ficar É sexta-feira eu vou sair do barriar Aqui o sistema é bruto Comitiva Osmiodo Pará! Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é Me faz pra te esquecer Diretamente de castelo dos sonhos para Comitiva Osmiodo Pará! Foi de lance a lobby a moral da história Um bom esquema e a cama torna Foi de lance a lobby a moral da história Um bom esquema e a cama torna Foi de lançar que o sistema é bruto Comitiva Osmiodo Pará! Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho E no comando das mixagens é ele mesmo DJ Agobala! Solta o som, meu DJ!